E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-C-Hellware. Como no vídeo anterior, eu estou dando algumas dicas bem rapidinhas de vídeos curtos de alguns procedimentos aqui no AV-8B-C-Hellware. Eu mostrei para vocês que o limite máximo para decolar essa aeronave no LH-1TUA é de 25.250 libras. Eu fiz um teste no vídeo anterior com 26 e ele decolou, se bem que eu me lembro que assim que eu saí do Converse, ele deu uma raspadinha. É, se vocês colocarem o som bem de boa, você vai escutar, ele deu uma raspadinha, ou seja, você decolou acima do limite. E olha que é um limite bem grande, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a mesma carga que eu coloquei no vídeo anterior e vamos colocar no limite, vamos tirar no combustível. Espera aí, vamos ver aqui, menu, é, refuel, como diz o outro. Ó, eu estou com 100% de combustível aqui. Bora lá. 4 GBU-12. Eu não vou, é, como é bomba laser, você vai precisar de uma câmera do pote, né? E eu não vou voar sem canhão. Beleza. Então temos. Aqui diz que deu 27, 27. Vamos tirar no combustível, vamos baixar ele para 80%. Vamos ver se dá 80%. Beleza, 80% deu 25,700, mas não dá não. A ideia é abaixo de 25,250. Deixa eu ver se dá um negócio que eu quero aqui. 25,250. 25,500. 25,400. 25,400. 25,300. 25,200, 25,249. É, ela está no limite. Aqui, vamos colocar 25,171 libras. Ou seja, ele está dentro do padrão, só que eu fiquei só com 73% de combustível. Não dá para ir muito longe não, mas depois eu faço um vídeo sobre isso. Só para ver se ele vai decolar de boa sem nenhum problema. Requestro de refuel. Requestro de refuel. Enquanto isso, ele rearma lá. O procedimento aqui é o mesmo. Bolcal de 60 e o flap em stall. Acelera tudo. Assim que a aeronave estiver saindo lá do convés, coloca o balcal aqui em 60, é por isso que ele está setado aqui, para não ter problema. Saiu do convés, volta o balcal para a posição normal, recolhe o, na verdade a sequência, você pode fazer o seguinte. Requestro de refuel. Saindo do convés, volta o, recolhe o flap, recolhe o trem de pouso. Nossa senhora, isso é o que eu estou ensinando, né? Recolhe o trem de pouso, volta o bocal para a posição normal e depois coloca o flap em automático. Depois vamos conferir se dá o peso normal ali. Ele está só a reação. Requestro de refuel. Beleza, e o armamento? Vamos ver se ele decola com o procedimento padrão. O vídeo anterior, eu escutei ele dando uma raspada no convés. Eu estava com mais de 25.250. E para posar, é quase a mesma coisa. Você não pode posar com alguns pesos não, depois eu vou postar alguns vídeos sobre isso. Só de terminar aqui, vamos tentar decolar. Tentar não, está dentro do padrão e tem que decolar normal. Beleza. Mostra uma coisa. Nessa ferramenta aqui, aqui diz que eu estou com 25.171 libras. Você vem aqui, no menu. Está tendo uma discreprensa de medida, não tem? É como aqui no DCS World, né? Fazer o que, né? A princípio, você vai decolar de boa. Bora lá? Tudo ok, tudo ok. Bora lá. Acelera. Beleza, 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 beleza. Bocal. Trem de pouso. Volta o balcão para a posição normal. Flap. Declou de boa, né? Dessa vez, eu não escutei ele raspando a cauda lá no convés, não. Decolou de boa. Está tudo ok. Tudo ok, amigo. Olha lá o nosso navio. Decolou de boa, né? Agora vamos postar outro vídeo. Não agora, porque esse vídeo é curto. No próximo vídeo, vamos colocar peso excessivo. Vamos colocar peso excessivo. Vamos ver se ele decola. Valeu, fui! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.